O relógio está marcando, são os últimos segundos Não demora muito, está chegando a hora Já vamos embora Os dias são difíceis, tá doendo, tá apertando Mas permaneça, falta muito pouco O noivo já está vindo te buscar Força a igreja, avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prega a igreja Se mova a igreja Já vamos embora Avança a igreja Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prega a igreja Se mova a igreja Já vamos embora Oh noiva Não perca a esperança Só espera Falta muito pouco Não se entrega O noivo já está vindo te buscar Oh noiva Oh noiva O teu descanso não é nessa terra Logo, logo acaba essa guerra O noivo já está vindo te buscar Vamos! Força a igreja Força a igreja Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Prepara a igreja Prega a igreja Se mova a igreja Já vamos embora É a última hora Levanta as suas mãos Vamos ensaiar, vamos Dá um gel pra essa terra Nós estamos na terra Mas nós não somos daqui A nossa pátria é Sião Bem-aventurado Aquele que é perseguido por amor No nome do Senhor A Bíblia diz que o próprio Deus Que Ele limpará dos nossos olhos Toda a lágrima Não é hora de se esconder Não se acovarda a igreja Não recua a igreja Não se esconda Levanta a igreja Reage a igreja Força a igreja Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo Juárez Tavares Estamos aqui em Maiolatá Para a glória de Deus No Baixo Tocantins Nesse grande congresso Em nome de Jesus Cristo Convidando você Sua família Em nome de Jesus Cristo Traga uma caravana Venha pra cá Dar a Deus conosco Deus tem falado De uma maneira tremenda E hoje sendo o primeiro dia Deus ainda tem mensagens Poderosas pra derramar Dá tempo ainda Vem pra cá Paz do Senhor Um abraço Vamos juntos Vem pra cá Avança a igreja Desperta a igreja Já vamos embora Tchau Tchau